Fala galera, hoje eu vou passar pra vocês o solo da música Pensa em mim Fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tabulatura O solo fica assim, fazendo um tom de Sol maior, olha só Lentamente, olha só a primeira parte De novo Bate uma vez a raça Próxima parte De novo, olha só Aí repete a primeira parte E a última parte De novo Música Música